Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nove alianças de prata Desliga o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro Uma aliança de prata, desliga o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião DJ do Wilson Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro e nove alianças de prata Desliga o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Uma aliança de ouro e nove aliança de prata Desliga o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, só a torcida da gavião Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que eu não vou acreditar Eu não vou acreditar Eu não vou acreditar Segue no twitter e contrate ARROBA DALETE BR 965 estrela 21555 Ou se preferir 0117715493 MUNDODOFUNK PONTO PÃO carrrrrrrrrrrrrrr objeias eh essa